e fala galera tá começando mais uma temporada do de bica em 2024 estamos aqui de volta com nosso programa trazendo personalidades craques do nosso futsal brasileiro e do futsal mundial para começar essa nova temporada não poderíamos trazer um convidado tão especial quanto um dos caras que movimentou essa janela de transferência uma das contratações muito comemoradas pelo futsal brasileiro neste primeiro semestre do futsal marcenio seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado pelo prazer em estar conversando contigo o prazer é meu muito obrigado é muito feliz aí por estar falando com você também é um prazer e vamos que vamos marcenio eu quero começar te perguntando sobre esse projeto agora no jaraguá que que te atraiu nesta seu retorno ao futsal ao brasileiro depois de tanto tempo na europa é foi uma decisão muito difícil na minha vida né passa é passei uns momentos difíceis agora na bélgica em relação à minha família e o jaraguá fez um esforço né cara me apresentaram um projeto muito legal para minha volta para o brasil eu tinha essa saudade né dentro de mim de voltar a jogar no brasil sair daqui quando eu tava muito bem né com 24 anos e agora tô tendo oportunidade de voltar com 36 então ter de volta essa experiência de estar no brasil vai ser muito legal e eu tô muito feliz com esse com esse sonho né com essa vontade de de que eu tinha de voltar no brasil talvez não ser não tão rápida assim mas foi uma volta assim decidida muito rápida né para mim voltar para jaraguá aqui foi uma coisa que eu fiz dentro de um dois meses essa decisão então eu espero que seja maravilhosa eu tô muito feliz com essa oportunidade falando esse projeto do jaraguá quando que chegou até tinha essa proposta como é que foi esse processo de pensar falando de dois meses né que tu teve para tomar essa decisão como é que foi quando chegou esse convite para ti para vir para jaraguá então na verdade eu tive eu tomei essa decisão sozinho né porque como eu te falei eu tava com uma uma dificuldade em relação aos meus filhos né na bélgica e eu tomei essa decisão de voltar para o brasil né então daí depois eu foi uma coisa muito rápida né aconteceu em dentro de dois meses aconteceu essa mudança e a conversa com jaraguá aconteceu dentro de eu acho que de um mês aí nós estávamos conversando então foi uma coisa muito rápida eles me apresentaram projeto tava buscando uma contratação para entrar dentro desse projeto deles né que é de 2024 e foi dando tudo certo né então conseguimos encaixar os detalhes conseguimos dar uma preferência para o jaraguá e deu tudo certo estamos aqui já quase quase adaptados na cidade certo e quando surgiu a negociação começou a se especular negociação citou vários times houve alguma outra negociação com outro time teve alguém interessado que chegou a evoluir alguma negociação ou foi direto com jaraguá que aconteceu tudo não é que eu meio que deixei aberto né que eu queria voltar para o brasil que eu tava com essa possibilidade de volta e teve algumas equipes do brasil que se interessaram né daí eu normal normal né conversei com algumas equipes mas em termos de finalizar negociação só foi com jaraguá mesmo certo a gente conversou aqui na temporada passada com o leco eu acredito que tenha sido um um fator importante para ti né o leco um dos líderes lado do jaraguá e ele fala muito da questão de de trazer jogadores experientes para conquistar para recolocar o jaraguá no nos caminhos dos dos títulos principalmente da libertadores da liga nacional e agora o jaraguá tem uma possibilidade importante agora nesse primeiro semestre em relação à supercopa queria saber de ti essa essa tua expectativa de de voltar as quadras jogando no futsal brasileiro mas também de de recolocar o jaraguá que é um time de muita expressão aqui no futsal brasileiro não todo mundo sabe né a força tradição da equipe de jaraguá eu cheguei aqui para ser mais um atleta né na equipe e tentar compor um elenco que tá sendo é o objetivo né é chegar nas decisões crescer né tem tem muita coisa por trás de ele voltar a ser o que era o jaraguá né então eu acho que eu não gosto muito de falar de mim né mas agregando né agregando qualidade agregando é um pouco de experiência para qualquer equipe eu acho que é importante né como está sendo nos treinamentos tô chegando e vendo tanto tanto jovens né e tô conhecendo tanto jovens atletas do jaraguá uma coisa que eu passei quando eu cheguei na cbf né quando eu era com 19 anos e e tinha esses jogadores experientes como espelho ali né quando eu cheguei na cbf com 19 anos tinha vários atletas na cidade de 27 para frente né alguns atletas até com 38 34 então acho que a pesca é perfeita né então tomara que dê tudo certo aqui no grupo que a gente possa fazer um grande trabalho e alto com alguém do elenco do jaraguá já tinha jogado antes tinha alguma experiência chegou a falar com o leco que é um dos líderes lá do jaraguá para para te adaptar o grupo como é que foi a tua adaptação ao grupo do jaraguá eu conhecia né alguns jogadores de falar né eu joguei com o Thiago na seleção e o restante nenhum sempre contra né eu joguei contra o eca na espanha joguei contra o jamur joguei já muitas vezes contra o leco também só mais de na mesma equipe só com o Thiago na seleção brasileira o restante nenhum certo falando um pouquinho também de seleção brasileira tu é um jogador que fez parte de todo esse ciclo junto com o marquinhos xavier jogador que 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 é uma das duas presenças confirmadas na seleção brasileira agora vem a copa américa como que é para ti os uns 34 anos agora firmado na seleção brasileira com a possibilidade de jogar uma copa do mundo qual que é a sensação é uma sensação maravilhosa é um é sempre um sonho que eu tive na minha vida né um objetivo que eu quero cumprir eu tô deixando meu máximo para que isso aconteça né tomara que eu tenha possibilidade de jogar o mundial nesse nessa temporada e a seleção brasileira tá vindo muito bem né estamos fazendo grandes jogos estamos se encontrando muitas vezes a equipe tá muito bem entrosada é um momento muito bom para o Brasil agora a gente tem essa prova agora da copa américa para a gente poder demonstrar isso dentro da quadra né vamos ter um período de treino aí vai ser muito importante para seleção então eu acho que vai dar para chegar todo mundo muito bem para 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 tá na na copa américa aí no no nível maior né no melhor nível da seleção brasileira eu acho que que vai dar tudo certo para gente fazer uma grande copa américa certo passou também acho que foi quase uma década na no futebol no futsal europeu né foi uma década chegou a completar 11 temporadas fora né isso por 11 temporadas e tu acompanhou o futsal brasileiro naquele período que teve lá como é que foi a tua tua visão em relação à liga nacional a dificuldade ao nível que estava o futsal brasileiro de clubes então a diferença de horários às vezes complicava muito essa situação né eu via mais às vezes replay momentos essas coisas que eu sempre gostei de futsal e eu gosto né de ver também e eu buscava mais ver os jogos importantes né que eu gosto de ver os jogos importantes é aquela adrenalina eu acho muito legal e os jogos decisivos assim sempre da da liga nacional os campeonatos assim mais importantes eu sempre assistir e o que que tu acha do do atual momento da liga nacional de 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 em relação à competitividade a jogadores que estão aqui e representando a seleção brasileira até alguns nomes importantes jovens que estão saindo daqui para reforçar os clubes europeus olha eu falar assim eu tenho que provar né tem que entrar dentro de quadro para ver como é que tá o nível porque às vezes a gente vê e não sabe exatamente a realidade né mas é uma liga muito forte muito competitiva né sempre sempre foi muita qualidade muitos jogadores saindo né na verdade agora até tá saindo mais jovens né antes demorava um pouco mais sair para o no exterior hoje os atletas até aqui que já despontam rápido assim já estão saindo muito jovens para a Europa então às vezes fica até difícil essa comparação né então eu acho que que eu vou ter que participar disso ver e depois dá uma a minha opinião né que eu não gosto de falar antes tá muito bem de qualidade tá muito bem disso porque cada cada país que eu joguei foi diferente sabe cada um com a cultura eu tô 11 anos fora do Brasil tô na expectativa né para que isso aconteça para ver como que tá essa situação certo mas pra gente finalizar então queria falar um pouquinho sobre a tua passagem pelo Barcelona uma passagem né brilhante marcante conquista muitos títulos como é que foi para ti essa a sensação de sair de lado quando sai para ir para Bélgica de dever cumprido de de escrever uma história num clube tão grande quanto o Barcelona Ah é mais mais um sonho que eu realizei né desde jovem eu eu falava até brincando para os companheiros de equipe falava vou chegar jogar no Barcelona então às vezes a palavra tem poder né eu sempre sempre quis estar lá dentro e quando eu cheguei eu tentei aproveitar o a cada todos os minutos a cada momento ali no Barcelona eu aproveitei e quando você faz isso e tá feliz eu acho que as coisas vão andando né então eu acho que eu pude aproveitar cinco anos do Barcelona ali fizemos uma história muito grande dentro do clube ganhamos muitos títulos né além de tudo competimos né em vários então é isso aí fica para na memória e fica para o resto da vida Certo Marcene nós fizemos um rápido recapitulando toda a tua história queria te convidar agora para um quadro que nós temos nosso programa que se chama tabelinha onde eu vou te fazer perguntas curtas e tu tenta responder elas em dois minutos vamos tentar mas vamos vamos tentar então o reloginho vai entrar aqui na tela e vamos ver quantas perguntas consegue responder em dois minutos valendo quem que é teu ídolo no futsal qual que é a sua partida mais marcante final da Champions do Gazprom primeiro título da Champions qual que é o teu gol mais bonito que tu lembra meu gol contra a equipe do Dinamo na Rússia um craque que tu jogou do lado que tu viu que era diferenciado Falcão e um craque que tu vê hoje que é um nome para o futuro Pito um fixo difícil de jogar contra Nando um ginásio que a torcida joga contra e realmente faz a diferença Rain e uma amizade que tu fez no futsal que tu levou para fora das quadras Ferrão um cara de vestiário resenha mais resenha que tu já teve tem vários aí isso me complicou no Barcelona que é que comandava a resenha lá vou botar o Ferrão também na seleção quem era comando na seleção aí tem vários qual que é um clássico que tu jogou que tu gostou de jogar Gaspró e Dinamo qual foi o nome da escolinha ou clube que tu começou lá que deu os teus primeiros passos geração 2000 e para a gente finalizar qual que é a palavra que define o Marcênio Ribeiro da Silva boa era a palavra que me define ainda ficou difícil aí agora você me pegou sou um vencedor cara então tá fechamos aqui o nosso tabelinha de hoje Marcênio gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar conversando contigo te parabenizar pela tua escolha de ter voltado ao Brasil e te desejar sorte tanto com o Jaraguá nesse teu retorno tanto quanto com a seleção brasileira muito obrigado tomara que seja um ano maravilhoso para mim e para o Jaraguá que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso então tá fechamos o nosso primeiro episódio aqui da segunda temporada do Dibica agradecer ao Marcênio pela oportunidade de estar conversando com ele lembrando que os nossos podcasts estão na os nossos vídeos estão tanto no nosso canal no YouTube a nossa primeira temporada completa também quanto nas plataformas de podcast você encontra todos os programas que a gente fez anteriores a esse lembrando também para seguir nossas redes sociais no arroba futsalunderlineogol lá no Instagram a gente volta numa próxima semana valeu obrigado